Olá, segue nosso lançamento aqui ó, é carga de RF tá, essa é a versão de 100 watts, mas vamos ser na versão também de 30 watts, 50 watts, 80 watts tá, e até 150 watts tá bom, com esse tipo de perfil aqui ó, um produto de alta qualidade tá ó, tratamento químico aqui ó, anodizado preto, material em aço, com acabamento em níquel né, pra aumentar a durabilidade aí. Conector N ó, de alta qualidade também tá, é um produto robusto e ao mesmo tempo compacto, pra uso profissional, tá ó, ele permite uma troca de calor excelente aqui ó, e é pra uso contínuo também de potência tá bom gente ó, ele é um produto compacto né, ó, vamos dar uma medida aqui nas dimensões, tem uma escala aqui ó, aqui ó, vai de... 140 milímetros né, por 90 milímetros ó, bom ó, comprovado aí né, é isso aí ó, produto feito pra durar tá, pra uso profissional, de alta qualidade tá, somos uma empresa com mais de 6 anos de mercado tá, atuando na parte de sistemas digitais, analógicos tá, e sistemas de radiofrequência aí, atenuadores, cargas, antenas, divisores, etc. Então aproveitando aqui ó, esse é o nosso lançamento aqui ó, desse tipo de produto né, uma carga compacta né, que cabe no seu bolso, tá bom gente? E aproveitando aí ó, inscreva-se aqui no nosso canal aqui, vai ter sempre produtos de alta qualidade aí em lançamentos aí, e descritivo tá, e deixe seu comentário aqui também do lado aqui, será um prazer em poder ajudar, tá bom gente? E aqui no campo aqui vai ter a descrição dos links, onde você vai poder comprar esse produto aqui, e financiado com seu cartão de crédito aí, ou boleto né, ou em outras formas de pagamento aí, tá bom ó, nosso parceiro aí. É um produto de alta qualidade ó, feito pra durar, e alto acabamento. Ah, e com a vantagem hein, como é um produto nacional, você ainda contribui pra gerar empregos aqui no Brasil, e gerar impostos e receitas aqui no Brasil, tá bom gente? É um prazer aí, você comprando aí vai estar indiretamente contribuindo aí, com arrecadação de impostos e geração de empregos aqui no Brasil. Isso que a gente tanto precisa aqui no nosso país né, é isso aí ó, tá bom ó, produto de alta qualidade, excelente acabamento, fica até bonito na bancada aí, tá bom? E é isso aí ó, um abraço aí, muito obrigado aí, e até a próxima aí, valeu aí, e não esqueça de deixar suas perguntas e comentários aqui embaixo ó, tá bom? E se inscrever no canal, vai ser um prazer em poder ajudar. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.